Gente, assim, eu não sei se vocês estão vendo a mesma coisa que eu, mas se vocês estão, tem alguém que precisa urgentemente arrumar a mesa. E esse alguém sou eu. As primeiras coisas que eu fiz foi primeiro juntar todos os papeizinhos soltos que eu tinha de, tipo, coisas que eu quero colocar no meu journal pessoal. E eu botei dentro desses dois envelopes pra depois colar no meu journal pessoal, ok. Aí eu também juntei aqui umas coisas que eu ainda não sei direito onde botar, mas assim, por exemplo, essa caixinha, a Cami, uma amiga minha, que me deu. E daí eu quero colocar em exposição na minha mesa. E aí eu também comprei essas gavetinhas da Daiso, que eu quero colocar pra organizar algumas coisas. Principalmente de venda de embalagem de top loader, ou troca e venda, essas coisas, washi tape, eu quero colocar aqui na minha mesa também. Aí aqui eu tô juntando alguns adesivos que estavam soltos na minha mesa. E aqui tem todos os adesivos que eu preciso arrumar. São adesivos que eu usei pra decorar uns top loaders e tal, eu tava fazendo umas encomendas nesses dias. E daí eu juntei todos aqui, né, tipo, eu fui tirando e tal. Então eu preciso muito guardar eles de volta no binder deles, nessas pastinhas deles de novo, pra deixar organizado antes de organizar a mesa. Outra coisa que eu fiz também foi juntar, aqui são, tipo, envios que eu preciso fazer. Esses daqui são envios que eu preciso fazer, na verdade. Aí aqui são coisas que eu uso pra embalar, aqui são coisas que eu recebi, né, então tipo, quando eu recebo fotocard, etc, né, eu gosto de guardar as coisas que são reutilizáveis. Então, tipo, quando tem um papelão bom, papel paraná, etc, saquinho, plástico, eu vou guardando pra poder reutilizar. Então aqui estão as coisas que eu preciso guardar no meu cantinho aqui de coisas de embalagem, enfim. E aí depois do que eu tô pensando, eu tô refletindo muito se eu faço isso ou não, mas eu tô pensando pensamentos aqui. Eu acho que talvez eu vou, tipo, tirar tudo da minha mesa e reorganizar de novo do zero. Ao invés de só mover algumas coisas de lugar, ou enfim, tentar trabalhar com o layout que eu tenho pra enfiar as coisas que eu quero colocar. Acho que não, acho que eu vou, tipo, tirar tudo e meio que voltar. Eu não sei, eu vou ver. Eu vou, tipo, tirar tudo e meio que voltar. Eu tava organizando aqui a minha caixa de papelão e papel paraná e revestinhas e livros e tal. Isso aqui é tudo coisa que eu recebi de compra, de fotocard, de etc. Tipo, quando eu recebo essas coisas, eu vou guardando tudo nessa caixa. E aqui eu também guardo os saquinhos plásticos e tal. Desde sempre, né, eu guardo os saquinhos. Esse daqui é, tipo, um segundo saquinho de saquinhos. Eu tenho um outro com mais saquinhos. Então, assim, eu guardo tudo. Eu prefiro guardar e, tipo, se eu precisar usar o daqui do que, né, ter que comprar saco plástico, enfim. Eu tenho essas coisas que estavam acumulando do lado da minha mesa também. Então, eu vou colocar tudo aqui dentro. Os saquinhos plásticos, né, vão aqui. Cara, eu também guardo esses saquinhos plásticos de cartela de adesivo. Eu não sei porquê, mas se eu precisar embalar alguma coisa compridinha assim, tem um saquinho por aí. O plástico bolha, quando ele ainda tá decente, eu também guardo numa outra sacola. Eu meio que coloco eles por tamanho. E aí tem outro livro, só que não vai caber. Meu Deus, daqui a pouco não vai caber mais minhas coisinhas aqui. É isso. Eu não sei se eu vou conseguir gravar isso com uma mão. Mas, nesse cantinho que eu acumulo caixas... Oi, oi. Então, né, a caixa que eu acabei de organizar. Nesse saquinho de plástico bolha, eu coloco o saquinho de plásticos. Assim. E aí, isso daqui vai aqui em cima. Assim. Aí fica um montinho de coisas feias aqui. Gente, pelo amor de Deus, tem muita caixa aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Tá tudo, quase tudo sob controle, enfim. Tapetinho de yoga, e é isso. A situação atual é assim. Não tá mais tão ruim, obviamente, quanto tava antes. Porque, realmente, não tinha como ficar pior do que tava antes. Enfim, preciso só pensar um pouco. Porque eu quero, realmente, muito usar esses dois gaveteirinhos. Ó, foram 20 reais na Daiso. E eu quero muito usar eles aqui nesse canto. Assim, nesse... Porque eu divido, né? Aqui é a parte de trabalho e aqui é, tipo, meu canto, meu canto mesmo. Então, eu quero botar eles aqui. Também preciso organizar essa caixinha, que tem um monte de holder aqui, não dá pra ver nada. Tem um monte de coisa solta que eu fui juntando. Aqui também, enfim, tem, tipo, aqui atrás, top loaders que eu preciso decorar. Top loaders que já foram decorados aqui na frente. Aqui é uma caixinha de washi tape. Só que, por eu ter coisa em cima dela, eu fico com preguiça de pegar as washi tapes que estão aqui dentro. Porque eu tenho que tirar as coisas de cima. Entendeu? Os meus quinos decorados estão quase sumindo ali atrás. Então, tipo, tem algumas coisas que eu quero reorganizar aqui na minha mesa. Só que eu tô realmente pensando. Eu já desisti da ideia de tirar tudo da minha mesa e botar de novo, porque fiquei com preguiça. Até porque o layout que ela tá agora funciona pra mim. Eu só quero, tipo, otimizar um pouco. Então, acho que é pouca coisa que eu quero mudar. Só preciso ver certinho como fazer isso. Essa washi tape é o que veio nos últimos pacotinhos que eu recebi, né? Tipo, vou tirando, vou colando aqui. Então, assim, tem isso aqui. E eu separei alguns adesivinhos que eu posso querer colar nisso daqui. Desse meu lado de trabalho, assim, eu tenho esse porta coisas. Que, tipo, eu quase nunca mexo. Tipo, é muito difícil mexer. Nesses potinhos aqui também. Tipo, tem clips ali embaixo, mas eu não presto tanto clips. Nunca uso clips, na verdade. Esse daqui eu uso. E esse primeiro quadradinho daqui. O resto, nunca mexo. Então, eu tô pensando em guardar isso nas gavetas ali, no meu gaveteiro. Que tem umas coisas de lápis e tals aqui. E daí tirar isso. Talvez essas coisas eletrônicas guardar nas gavetinhas. Mas, tipo, esse daqui, teoricamente, não estou usando. Então, vou ver o que eu faço. Porque acho que aqui tá ocupando espaço de mesa pra nada. Eu fiz uma coisa aqui sem gravar, me perdoem. Mas, essa mesinha vinha até aqui, né? Eu joguei ela um pouco pra cá. Porque eu tirei, né? Essas coisas que ainda estão aqui. Mas eu tirei elas desse canto. Aí eu só botei, tipo, um negocinho de porta-papel, etc. Enfim, eu coloquei duas listas de tarefas que eu tenho, que às vezes eu uso. E a minha calculadora, que eu uso bastante. Aí eu coloquei um quadrinho do Richard. E eu voltei com essas flores que tinham sumido porque não tinha espaço. Voltei com elas. Uma vela e uma torre Eiffel, que eu guardo elástico de cabelo. Enfim, temos esse cantinho, por enquanto. Eu tirei as coisas de tecnologia, né? Que estavam naquela cestinha. E eu tirei também as únicas coisas que estavam naquele porta-lápis que eu uso. Eu só preciso pensar como é que eu vou, tipo, deixar eles aqui ainda. Não cabem nesse negocinho aqui. Tipo, algumas coisas cabem. Mas não vai caber tudo nesses espacinhos aqui embaixo. Então, pensando... Eu tenho esse negocinho aqui que eu comprei. Que por enquanto ele tá com coisas aleatórias. Mas ele tem uns divisores. Aí eu tô pensando em dividir um espacinho e colocar essas canetas e tal. E aqui eu vou começar a organizar talvez alguns desses cabos e tal. Gente, eu tenho esses dois potinhos de vidro que não estão sendo usados. Eu acho que talvez... Não sei se tudo, mas algumas coisas daqui devem caber aqui. E o que não couber, talvez eu consiga colocar aqui. Essa daqui é só bonita. Eu deixaria porque ela é bonita. Mas é bonzinha. Ah, cabe aqui. Assim. 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 Bom, então, essa daqui que são as coisinhas de cabo e tal. Nossa, tá bonitinha. Eu tenho isso daqui e isso daqui. Aí agora a outra gavetinha. Quero colocar algumas coisas que eu uso bastante e queria organizar pra, tipo, encomendas de top loaders, troca e venda de fotocard, etc. Então, na primeira delas eu vou botar sleeves. Não vão caber. Mentira, eu acho que vai caber bem... Tá pro lado, mas acho que vai caber... Coube. Ok, tá aí. Nesse daqui eu tenho alguns saquinhos, que é onde eu gosto de colocar, sei lá, uns mimozinhos, uns prendezinhos. Enfim, acho que eu vou botar aqui. E nesse último eu vou botar a top loader. Eu tenho esses, assim, que eu recebi de troca e venda. Tá vendo que eles estão um pouquinho sujinhos? Eu limpo, tá? Antes de usar pra troca e venda de novo. Mas eu vou deixar aqui. E aí, essa caixinha, que é onde eu tava guardando esses top loaders, eu vou colocar os top loaders que eu decoro pra encomendas. Eu tenho esses daqui pra decorar, né, que já foram encomendados. Aí eu vou deixar eles aqui, assim. E aí? Gente, eu mudei de ideia de novo, não me matem. Mas eu peguei aquele negocinho que tava ali, sabe? Que eu falei, Dadá, isso aqui tinha umas divisórias. Olha como ficou perfeito. Eu coloquei uma divisória aqui, aí aqui ficou a cola e a tesoura. Eu pus outra aqui, ficaram as minhas canetinhas que eu uso mais. No outro, branquinho. Aí aqui na frente eu pus uma divisorinha também. Cola. Clipe do binder aqui, mas eu acho, na verdade, eu vou deixar aqui, assim. Ele vem com essa cestinha, assim, né? Eu botei a cestinha, coloquei esses dois outros clips. E nesse espaço coube perfeitamente o estilete. Era meant to be. Isso eu tinha que acontecer. E eu gostei muito, assim. Então vai ficar aqui. E esses dois negocinhos eu vou guardar. Coloquei também a minha pinça, que eu uso sempre. E algumas canetinhas, né, que eu falei que eu usava mais ou menos, mas nem sempre. Enfim, elas couberam aqui. Então vai ficar assim. 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 Assim. Espacinho de trabalho. Um pouquinho mais pra direita agora. E esse meu espacinho bonitinho. Ainda maior. E mais bonitinho. Bom, são muitas horas depois, né? São muitas horas depois, né? Eu comecei, sei lá, um pouco depois do almoço. Mentira. Umas três, sei lá, enfim. Agora são dez horas da noite. Então, por hoje é só. Vamos ver quando o próximo vídeo organizando a minha mesa vai ser de novo. Porque eu faço eles periodicamente. Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.